Na Casa 6.3, nós representamos aqueles recursos que fazem parte do capital dessa organização e que sejam recursos reais ou recursos jurídicos que são necessários para o desempenho da sua missão. Então, a gente pode estar falando de um domínio, um website, uma conta bancária específica da organização, outros canais de divulgação, eventualmente se a organização tem um espaço físico próprio, ela pode representar aqui também, ou se tem recursos em algum tipo de conta, algum fundo, também pode ser representado aqui. E, por último, também a própria regulamentação, a própria identidade jurídica, o CNPJ, que essa organização precisa ter para operar, para ter conta, para ter sede, tudo isso entra como recursos necessários para essa operação e tudo vai nessa Casa 6.3.